Gostamos de viajar ao universo do que está Eu gosto muito de lutar Que é a outra malidade Somos altitões, somos brincadeiras Nós somos altitões, temos muitas partidas Gostamos de viajar ao universo do que está Eu gosto muito de lutar Que é a outra malidade Somos altitões Oh, não, esquece-se da minha bala outra vez Preciso passar o meu cabeleteiro, pegar o cabelo, pintar as unhas Oh, ditas, sempre a mesma vaidosa Oh, desculpa mais Nós somos altitões, temos muitas partidas Gostamos de viajar ao universo do que está Eu gosto muito de lutar Que é a outra malidade Somos altitões, somos brincadeiras